A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos, a PEC 241. Ela congela as despesas do governo federal com valores corrigidos pela inflação nos próximos 20 anos. Além disso, alegando contrariedade ao interesse público, o presidente Michel Temer vetou recursos destinados a prefeituras que cuidam nas creches municipais de crianças com deficiências, amparadas pelo benefício de prestação continuada. Que consequências esse veto, aliado ao impacto da PEC 241, trará para as políticas de inclusão de pessoas com deficiência? Nós estamos vivendo um momento político muito delicado. Nós estamos passando por uma fase de adequação, de revisão, de ajustes. E nós sabemos que sempre que há cortes, sempre que há diminuição de investimentos, isso é uma questão muito problemática. E nesse caso nós estamos falando de minorias, como já foi falado aqui, grandes minorias que não têm muitos recursos destinados, não têm um olhar muito significativo. Que esse olhar deveria sim ser dado pelo governo. É ele que deveria fomentar políticas mais intensivas de ofertas de tecnologias assistivas, criação de centros, pesquisas. Era o governo que deveria dinamizar. Então, nós não podemos olhar com um olhar muito feliz para essa PEC, neste sentido, certo? Mas nós sabemos que os ajustes devem ser feitos, são medidas que estão sendo tomadas e nós vamos nos ajustando. O meu olhar enquanto professora, enquanto pessoa que trabalha com tecnologia assistiva, é continuarmos na nossa caminhada nesse contexto acadêmico, que é tão rico. Conseguindo e tentando fomentar nos alunos conhecimentos acerca da área da pessoa com deficiência, promovendo eventos como esses, onde a gente consegue falar para um público de alunos e futuros trabalhadores. Então, vocês são futuro aí. Então, espera-se que vocês tenham mais conscientização e olhem para esse nicho. É um nicho de mercado, é um nicho de trabalho, é uma área e é uma presença significativa de pessoas na nossa sociedade.